Seu sorriso e seu espírito de diversão. Vamos transformar Marimena em um verdadeiro cinema a céu aberto. Repleto de emoções e boas energias. O evento será realizado no Centro de Eventos, na Rua Ivaí. O Cinema na Praça é uma realização da Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná e Casa do Ferbo, Assessoria Cultural. Por intermédio da Lei Paulo Gustavo, no Ministério da Cultura, Governo Federal. O Guião em Reconstrução. Atenção, Marimena. Vocês estão prontos para uma experiência cinematográfica única? Chegou a hora de reunir a família e os amigos para o Cinema na Praça. No dia 16 de julho, terça-feira, às 19h. Venha se encantar com os melhores filmes ao ar livre. Exibidos num gigante painel de LED.